E aí, toda a equipe de arbitragem, Kevin Stott. E é bacana de a gente observar que torneios como este, de pré-temporada, trazem oportunidade a jogadores que não atuam tanto. Tudo pronto! É hora do show! É hora de Arsenal e Bayern de Munique! O Alba Meian furou o zagueiro, cruzamento! Um bom chute de longe, preferiu o passe. Gnabry, cruzamento, Lewandowski! Gol! Sobra do Arsenal, a tabela dentro da área, o chute cruzado! Olha ele aí! Olha ele aí! Gol! E apita Kevin Stott, final de jogo!